Carro Bendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Globo Renault do Bairro Glória. E esta é a sua hora para levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem. A Renault do Bairro Glória tem ofertas incríveis para esta semana. É para começar o mês de maio com o Renault na garagem. Bom dia, Nízio. Bom dia, Fabio. Isso mesmo. Comece maio com o pé direito. Antes de você fechar o seu negócio, vem aqui na Globo Renault do Bairro Glória. Rua 15 de novembro, 3.622. Me procure, faça a sua proposta. Novos, semi-novos, pessoa jurídica, CNPJ, PCD, vem para cá. Temos tudo se aguardando, mas vem já. Estou te esperando, mas vem logo. Vem para a Globo Renault do Bairro Glória. Afinal de contas, o seu Renault está aqui. Olha só a primeira oferta. A linha zero quilômetro tem a Renault Duster Dynamique 1.6, câmbio automático, a partir de 77.500. A partir de 77.500. Olha só a segunda oferta. Renault Sandero Step Away, este, a partir de 59.990. A partir de 59.990. E aqui na Globo Renault do Bairro Glória, o seu time novo na troca, vai receber a melhor avaliação. Pode vir para cá. Mais uma super oferta. Renault Kwid Life, a partir de 32.490. A partir de 32.490. Para fechar as ofertas da linha zero quilômetro para esta semana, nós preparamos para você a Renault Duster Uroc Expression, a partir de 69.990. A partir de 69.990. Mas na Globo Renault do Bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também o melhor semi novo. Olha só esta super oferta. Figa-te ideia do Logic. Esta é uma completa motor 1.8. O ano é 2010 por 25.990. Apenas 25.990. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você nos seminovos da Globo Renault do Bairro Glória, esta Nissan Levina X-Gear 1.8 completaça. O ano é 2014 por 32.990. Apenas 32.990. Então, quer trocar de carro? Quer começar o mês de maio com o Renault Zero Kilômetro na sua garagem? Vem para cá. Vem para a Globo Renault do Bairro Glória, que tem para você as melhores ofertas. Vem para cá.